Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca Wilson Pastor vs Frank de Barreira, torneio de jogo de bolinho, quem faz 3 vitórias primeiro Avança para a próxima fase Wilson Pastor vs Frank de Barreira, olha só a tacada do Wilson 1x0 o Wilson Pastor para cima do Frank de Barreira Premiação do torneio de bolinho é de mil reais, viu pessoal? Quem passar aqui já vai estar entre os 3 finalistas Fala meu amigo Wilson A gente não tem que respeitar os adversários? Sério, verdade, certo, respeita o Frank Vai lá Frank Wilson Pastor pediu mais um respeito de Frank Frank brincando Meio ali que faz parte, Wilson Pastor não gostou da brincadeira e segue os jogos Estamos aqui em Teixeira de Freitas, junho de 2018 Durante o maior torneio de sinuquinha da história até o presente momento 40 mil reais em premiação garantida No momento aqui da filmagem desse vídeo O torneio ainda não tinha ocorrido Estamos aqui no sábado, certo? Dia 30 de junho de 2018 Exatamente na data do meu aniversário, viu pessoal? De 36 anos Olha só a lapada na bola que deu o Frank de Barreiras Pula de fora da arena Pula de fora da arena, pessoal Me ajuda aí Pouso tem quantos caras nesse torneio? Seis? Aqui já as quatro? É quem pega entre os três Frank de Barreiras versus Wilson Pastor 1x0 Wilson Pastor Quem passar estará entre os três finalistas do torneio de jogo de bolinho aqui em Teixeira de Freitas 1x1 no placar Na outra mesa ali o Felipinho treinando Daqui a pouco ele joga Grande abraço a toda galera Marcando presença Na Rádio 700 Jogos de Esinuca Lembrando que dias 21 e 22 de julho de 2018 Vamos estar na cidade de Ilhota, Santa Catarina Todo mundo macando, prazer Mesa 6 Você que na mesa 6 Já tá te esperando aqui Tem que dar uma pausa e vem jogando aqui Alô Tentão da praia 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 1x1 Vai fazer o placar de 2x1 na partida Wilson Pastor Alô Tentão da praia Daqui a pouquinho o torneio de Paroíba Na regra que será o torneio de amanhã Para o pessoal treinar E conhecer as coisas Beleza pessoal? Atenção pessoal As camisetas estão acabando O pessoal tem paixão de inscrições Vai lá com a inscrições Conclui Já fica pronto para amanhã E amanhã Quando chegar aqui no evento Ao entrar na portaria Tem que não fazer as inscrições Tem que jogar o torneio Beleza? Um grande beijo Para o de todo De Sete Lagoas Quem tá mandando pra ele É o namorado dele O que cura o famoso Homem Sida Vivia homem de noite Sida Agua Agora E até caramba Eu sou a gente que eu vou mandar Normal doce 19- É a banda mais sensina A gente fica com medo Se você é sensininho, eu não morri A gente fica Vai empatar no jogo o Frank Dois a dois Quem vencer essa será o campeão O campeão, digo, da partida Quem vencer estará entre os três finalistas Do jogo de bolinho Do torneio de bolinho aqui em Teixeira de Freitas Obrigado Olha só A bola atacada do Wilson Pastor para cima do Frank Dois a dois Quem vencer essa Avança para entre os três finalistas Do torneio de jogo de bolinho aqui em Teixeira de Freitas Junho de 2018 Não caiu a bola do senhor Wilson Pasto Paz do A Passou a bola o Wilson Pastor e defendeu ali na sorte. E tome defesa na última bola. Alô, Tui! Só na pista à procura de Vossa Excelência. Alô, Tui! Dá pra ver claramente aí que as tabelas dessa mesa é muito viva, viu pessoal? E as caçapas não são tão moles assim, como a gente costuma ver por aí. Um show de defesas. Que bola do Frank! Juntos e misturados. Juntos e misturados, é nóis! Passou o Frank e eliminou o Wilson Pastor. Juntos e misturados. Juntos e misturados.